Vai gordinho Bata aí, pá Pra galeguinho Clube do bagaço de Natal Fiquelme na batera, nome Marujão Eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Sempre me ligava, na segunda-feira Final de semana me dava uma rasteira Como diz o ditado, quem brinca com o povo O dia queimar, você se queimou Hoje tá soltando, aplaudando do próprio veneno Quando você me ligasse, vai Para que pra você ouvir o marido também Para que eu vou gravar, tô sovendo Maravilha, só a chuprar no dedo Tô na barra, tô solteiro Bora Navarro, Damaceno Tchup, tchupá, tchupu, tchupá Tchup, tchupá Avião É avião Avião Quando eu te quis, você não mereceu Agora tá querendo, mas quem não quer mais sou eu Sempre me ligava, me sigo Final de semana, adoro As comunistas da Pedrinho Um dia queimar, você se queimou Hoje tá sofrendo, tá provando do próprio Bora, Romeu, Jardim, Jardim Quando você me ligar, eu vou botar o meu avó Pra você ouvir o barulho da mulherada Vai lá, tô toda a barra, tô seu irmão Olha que eu tô na barra, tô solteiro E você em casa, tô chupando o dedo Quando você me ligar, eu vou botar o meu avó Pra você ouvir o barulho da mulherada Olha que eu tô na barra, tô solteiro E você em casa, tô chupando o dedo Tô na barra, tô solteiro E você em casa, sofreira Atacarejo SB, o maior do estado do Ceará Aviões Aviões Aviões